Excelentíssimo senhor presidente, os pares, público aqui presente, ouvintes da Rádio Guaíra, internautas, é muito boa noite. Quero iniciar aqui, nessa tribuna, sobre o assunto que já foi falado anteriormente pelo vereador Gilmar, sobre a questão do alagamento hoje no Jardim Zebalos. É triste estarmos repetindo algo aqui nessa tribuna, como foi dito também pelo vereador Oswaldino, sobre as questões dos pedidos que nós fazemos aqui, frequentemente, ao Poder Executivo, para que ele possa, pelo menos, tentar sanar alguns desses problemas que são frequentemente atingindo as pessoas, os moradores dos bairros. Vou explicar aos senhores que, na outra legislatura, aproximadamente há cinco anos, eu venho acompanhando um pedido que um cidadão do Jardim Zebalos fez ao Poder Executivo, através de um protocolo, no balcão, ele mesmo fez, e eu comecei a acompanhar. Este pedido ficou aproximadamente dois anos à mão de um cidadão, de um servidor, e ele não tocou para frente. Sempre venho questionando por qual o motivo de não acelerar isso aí e atender essas pessoas. E daí, justamente, no final do ano passado, em dezembro, e hoje, tornou-se a repetir as inundações em algumas residências na Rua 7 do Jardim Zebalos, por ou não atendimento pelo poder público para aquelas pessoas. Como foi dito pelo vereador Gilmar, foi feito um paliativo, mas, infelizmente, não resolveu. Foi visto por nós, vereadores, que estávamos presentes há pouco lá nesse local e que não adiantou. Então, quero aqui repetir, é cansativo para nós, e principalmente por aqueles que estão sofrendo lá agora, porque ainda estão com a sua residência abaixo d'água. Perderam móveis, uma senhora cadeirante. Então, é uma injustiça que o poder público faz com o contribuinte nessas horas. Então, peço aqui ao prefeito, com certeza, o vereador Gilmar já passou também algumas fotos, mas amanhã, pela manhã, eu quero estar presente no gabinete do prefeito e com o secretário de Infraestrutura para tomar uma decisão sobre essa situação. Se é possível fazer a obra e solucionar esse problema, que fale. Se não for, vou orientar cada cidadão que está sendo prejudicado a procurar o Ministério Público e mover uma ação contra o município, uma ação coletiva para estar sanando, tentar sanar esse problema. Se não for por bem, vai ser por mal. Espero que o prefeito olhe com atenção essa situação e contemple, que ajude aquelas pessoas que mais necessitam. E não foram só uma ou duas casas, foram várias. Isso é que nós recebemos os problemas dos Jardins Rebalos. Tenho certeza que em outros lugares também, porque a chuva também foi muito forte, deve ter acontecido alguns pontos de alagamento em nosso município. Mas quero citar aqui também, através de várias cobranças que fiz, nós, vereadores da outra legislatura, quanto à questão da Vila Rica. Foi feito um trabalho lá, que, graças a Deus, não totalmente, mas amenizou 90% dos problemas das inundações na Vila Rica. Foram tubos que foram colocados, foi feita galeria nova, e acabou o problema de uma região que toda chuva que ocasionava, ocasionava os problemas. Então, que o prefeito faça também essa obra no Jardins Rebalos, para que os moradores possam, pelo menos, dormir tranquilo, ou acordar tranquilo e não ver a sua residência embaixo d'água. Quero aqui citar, Vossa Excelência, aproveitando a oportunidade, todos sabem aqui que sou um vereador que sempre costumo cobrar do Poder Executivo a questão da frequência e os trabalhos dos servidores municipais, principalmente os cargos comissionados. Mas hoje eu venho aqui, como fiscal, ao qual fui eleito, para pedir à Vossa Excelência que tome providências quanto à questão de ponto eletrônico na nossa casa. Porque eu estou tendo conhecimento que um servidor não está apresentando a sua digital durante a permanência aqui na nossa casa e nos seus trabalhos. E que, frequentemente, está recebendo horas extras. E daí, como que a nossa casa vai justificar, em caso de algumas ações, contra o Poder Legislativo, um precatório, uma ação judicial, que, às vezes, esse servidor possa entrar contra essa casa, como que vai ser justificado? Se não tem um acompanhamento de um ponto eletrônico aqui, como que nós vamos poder nos defender? Então, eu acho justo que, se cada servidor compareça ao seu trabalho e tenha a sua hora a ser cumprida, ele deve, sim, colocar as suas digitais no ponto eletrônico para que acabamos com esses problemas que acontecem, inclusive, no Poder Executivo, que, frequentemente, eu venho cobrando do prefeito. Aproveitando a oportunidade, V. Exª, o vice-prefeito, o Alberto, entrando nesse assunto, eu venho dizer aqui ao senhor, e também ao prefeito e aos pares, que o que vem acontecendo sobre alguns servidores, cargos comissionados, eu estou fazendo um trabalho de investigação. Eu já citei aqui que tem um servidor que deveria instalar um GPS nele para localizar ele durante o dia, porque ele evapora. E, através de provas, eu constatei que esse servidor vai para o seu posto de trabalho, registra sua presença, aparentemente, aos outros servidores, e acaba saindo. Saindo, indo para a sua residência, para a casa de alguns amigos, ficando de uma, duas ou até três horas fora da sua área de trabalho. Esse servidor, eu irei levar para ele, ao prefeito, o seu nome, e vou pedir providências ao prefeito para que ele ou exonere, ou que ele dê um puxão de orelha bem dado. Ah, não vou citar o nome aqui para não ser constrangedor a essa pessoa, mas não só para ele, mas para todos que, às vezes, possam fazer, porque dois olhos é difícil de enxergar quase mil servidores. Mas que isso tome de exemplo o que eu estou dizendo aqui a todos. Porque o dinheiro que sai para o pagamento de um servidor é o fruto, é o trabalho de cada um de nós que pagamos os nossos impostos. Então, cada cidadão pode, sim, denunciar e pode reclamar. Porque esse servidor, ele está para atender a toda a população. Claro que ele foi designado para fazer tal trabalho. Então, ele tem que designar e fazer bem feito. E se não está contente, se não está satisfeito com o salário que recebe, peça, eu sempre falo, peça exoneração, agradeça ao prefeito pelo cargo, e sai e deixa alguém que realmente queira trabalhar, desenvolver um trabalho que realmente atenda às necessidades do seu cargo e o que a população precisa. Eu tenho as provas. Não precisem achar que estou blefando, porque o que eu costumo dizer aqui é real. Não venho aqui fazer drama ou algo assim. É o meu trabalho. Vocês, às vezes, podem se sentir ofendidos, alguns, mas coloquem ao meu lugar. Se algum dia estiver aqui representando 32 mil pessoas, 32 mil habitantes de um município, eu jurei ao juiz eleitoral que exerceram a minha função e prometi aos meus eleitores que ia desenvolver um bom trabalho. Tampou eu não posso ser conivente com algumas situações. Nós devemos, sim, fazer com que, primeiro, o nosso, que é o gestor, o prefeito, fique sabendo, porque, às vezes, ele não sabe. Mas que ele tome providências após estar sabendo dessas situações, para não ocorrer os desgastes da sua gestão. Eu tenho certeza que ele, que eu tenho presenciado, que o prefeito trabalha muito mais que as suas oito horas. Mas tem servidor que ele colocou que não está fazendo quatro diárias. Então, é isso aí. Se o vice-prefeito Valberto puder passar também essa situação ao prefeito, vou tentar agendar um horário. Eu não gosto de atrapalhar muito os trabalhos do prefeito, mas eu tenho que passar essa situação para ele. Quero aqui, novamente, pedir ao excelentíssimo senhor presidente para que possamos estar atentos sobre essa situação da nossa casa. Com sua permissão. Pelo que me consta, não há nada ilegal que chegou ao meu conhecimento. E estaremos averiguando, mas tudo o que está acontecendo, a princípio. Existe um entendimento da presidência, de acordo com o cumprimento da lei, mas eu vou acatar a sua colocação. Não é autorizado. O que eu cito é porque nós estamos aqui hoje fazendo um papel de fiscal. Eu cobro frequentemente o Poder Executivo sobre essas questões. E não é as diferenças de um servidor que vai impor algo dentro de uma casa. Todos têm os seus direitos, os seus deveres dentro. Eu digo isso não só para quem não está fazendo, mas para todos. Inclusive os cargos comissionados dentro da casa batem o dedo. E um cargo efetivo é mais que justo e é obrigatório, sim, por causa dessas questões de ações judiciais contra a casa. E sobre a situação de que às vezes tem amparo legal, jurídico, infelizmente nós temos quem exatamente é para dar o parecer o que está acontecendo. E daí isso não pode, nós não podemos colocar assim à mercê de uma pessoa que às vezes possa estar fazendo algo para se favorecer. Muito obrigado e boa noite.